O usuário de drogas, Cleilson Rangel do Nascimento, Silva, foi assassinado a tiros no bairro Parque Alvorada, em Timão. A polícia civil agora investiga aí o homicídio, né? Por quê? Chico Filho é quem traz a informação. Chico Filho, decola, Chico! O jovem que você vê na foto é Cleilson Rangel do Nascimento. Com apenas 29 anos de idade, Cleilson foi encontrado morto às margens da rodovia M.A. em Timão. Pelo corpo, marcas de disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça. De acordo com o que já foi apurado pela polícia, o Cleilson, a vítima do crime de homicídio, morava sozinho em uma casa da Rua 15, do bairro Parque Alvorada, aqui da cidade de Timão. O Cleilson costumava se encontrar com amigos na própria residência, onde todos faziam o consumo de entorpecentes. De acordo com informações que foram relatadas pela própria família de Cleilson, ele desapareceu. É que os familiares foram até a casa dele preocupados. Lá, não o encontraram. Viram apenas manchas de sangue. Os vizinhos disseram para os familiares da vítima que tinham acabado de ouvir barulho de disparos de arma de fogo que vinham de dentro da casa. As pessoas passaram a procurar pelo jovem. Ele foi encontrado em um outro lugar, já às margens da rodovia. Naquele mesmo local, pessoas que também moram naquela região, também relataram para a polícia que tinham ouvido barulho de disparos de arma de fogo. A polícia já está investigando o caso. O Rangel, ele morava sozinho nessa casa, mas era um usuário frequente, quanto mais, de drogas. E costumava outros usuários irem ao local também fazer o consumo com ele lá. Na noite de ontem, madrugada, já começaram a se dar pela falta do Rangel. E na manhã de hoje, familiares foram lá na casa, encontraram uma grande quantidade de sangue lá. E não encontraram o Rangel, a vítima. Começaram a procurar, chegaram aí ao IML, procuraram a delegacia, até que chegou para a família a informação de um corpo encontrado ali na BR-226, altura do quilômetro 13. E os próprios familiares foram lá ao local e constataram que tratasse do Rangel lá, já sem vida. A gente está apurando as causas de morte. Já tem informações de que foram ouvidos disparos, tanto lá na casa dele, quanto lá no local onde o corpo foi encontrado. Mas aí vai ficar a cargo do IML determinar a causa específica da morte. A polícia não encontrou qualquer registro que possa apontar se Cleilson já foi preso no passado. Mas, de acordo com informações que já foram apuradas pela investigação, por conta de estar envolvido com o submundo das drogas, Cleilson também já estava se envolvendo com o submundo do crime. Conforme informações até dos próprios familiares, por conta do vício nas drogas, ele já estava envolvido em crimes de subtração, em furtos, que era para sustentar o vício dele. Mas a gente está levantando se tem alguma passagem, se ele já chegou a ser processado efetivamente por algum desses casos. Está aí, portanto, o cara entra por esse submundo desgraçado, maldito, da criminalidade para ser esbagaçado desse jeito aí. Só tiro na cabeça aí, o sofrimento para a família, para uma mãe. A mãe passa nove meses com o filho na barriga, cria, dá todo o carinho, dá papo, troca a fralda, dá banho, ama, né? E aí, de repente, o mundo pega, engole o cara e o cara vai justamente para o lado do mal. E aí a mãe recebe desse jeito aí, está vendo? Isso aí é TV realidade. É o que a gente mostra aqui todo santo dia. Mas esses jovens não querem ser exemplar. É triste, mas é verdade.